Olá, que tal o like? Quer que o Itaú Luzira goste da fideô e da ne? Fou comentário? Quer que o Itaú Luzira goste da fideô e da ne? O comentário? Quer que a critica não se gestão numa? Não quer que o Itaú Luzira goste da notificação? Ato no ne? Itaú Luzira deve lá com informação bom, o si ame. Obrigada. Mas que governo de Rússia reuniu um Conselho Ministro aprovou na definição montante e compensação da família Cira não é afetado no projeto Cidade Universitário Aileu, mas o ocupante Cira ia fato em referência. Continua a concordar com a decisão do governo União. A comunidade lamenta com a decisão de Hiraque, também durante o Ministério do Ensino Superior de Ciência e da Cultura, a multa instituição relevante, tumba-terreira, e aproximação com a comunidade afetada, mas ela é a solução. Não é o processo de aproximação, a comunidade for resposta positiva para o Ruma, para beneficiar o Sira. Não é que os mais comunidades falam que retem a intimidação com a Polícia Nacional Timor-Leste Aileu. O habitante de Hiraque, o governo de Cidade Universitária, já faz referência para o Ruma e a Ruma, e a família ocupante de Sira. A comunidade está preocupada com a conferência da imprensa, e a aldeia de Rua e Lete, o Sucuban do Dato, o posto administrativo Aileu, o município de Aileu. O governo admite a Companhia Bernabéu, não retem a segurança com o aparelho Estado Polícia Nacional Timor-Leste, Pentele. O de Halau, é tudo viabilidade, a propriedade aminiana, sem comunicar amin, nem considerar a nessa acta ilegal, não há tudo carácter obrigatório, não há brutalismo. Mas que a amicidade concorda o mecanismo girar a expropriação, nem bem, a aplicar a lei. Entidades beneficiárias, Sira Haruka, ou na Maloc Balun, inclui obriga amin, o de lo que ou na aminian conta bancaria. O governo, é tudo o impacto social, não realizamento, nem a amin, a comunidade, nem bem, se considera mudar, afetado, para o projeto NERACI. O governo nacional rei de barrai, Hortensio Pedro Vieira Hateten, comunidade, autoriza o governo atual a construção da cidade universitária, também faz potencial para a produção agrícola, onde a família Jiracné sustenta a vida morre, em Llorloron. O governo, é o governo de Bocor, o governo de Tieto, o governo de Tieto, é 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 o governo de Tieto, e o governo de Tieto, é o governo de Tieto, é o governo de Tieto, com a propriação da utilidade pública. Conselho-ministro, hortensão, o bernонso, o bernonsoe, e o governo de Tieto, aprova o nosso orçamento, toco de IDA-Ressin, deve apresente, o rosto ministro, o ensino superior, ciencia no cultura, onde foi indeminação, a família afetada, a família deve afetada, a futura cidade universitária, a ilhão, é o governo de Tieto, Félio de Tieto, e o governo de Tieto, e o governo de Tieto,